Fala, Cláudios! Tranquilidade, como é que vocês estão? Mais um vídeo vagabundo aqui nesse canal, hein, pessoal? Mais uma vez, o urubu da internet voltou sobrevoando a carniça e tirando proveito de tudo que é podre nesse mundo virtual. Olha aí, ó, pra quem não tá sabendo o que aconteceu, tem um mendigo transudo na área, hein? Segurem suas esposas, pessoal. Ele veio e ele não para. Bom, essa história aí rodou o Brasil, é uma coisa muito horrível mesmo, muito horrorosa. Todo mundo me pediu, me mandou mensagem pra falar desse caso e eu quero like, né? Então tá aqui o vídeo pra vocês. Pelo amor de Deus, já dá o like agora, antes de assistir. Lembra que eu falava antes? Se você assistiu até o final, você não vai querer dar like. Então já garante agora. Se inscreve no canal também, manda pros seus amigos, pelo amor de Deus. Estamos chegando aí em não sei quantos milhão de inscritos, tá bom? E fica de olho na agenda de shows. Vai me assistir ao vivo, volta um pouquinho aqui que vocês vão ver as cidades que eu tô passando, beleza? É isso, pessoal. Fica com a parte de Jeová. E se tiver andando na rua, olha aí. Você não tá pegando ninguém, você tá fudido mesmo. Deita na rua, toma uma cachaça, espera passar alguém e torce pro melhor, tá bom? Um beijo. Fica com o vídeo aí. Ai, Porto Alegre. Ai, 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 Porto Alegre. Quem fudeu com o mendigo aí? Não, não, não. Sei, sei. Tô brincando. Isso é coisa de brasiliense. Caralho, que história. Meu Deus. Meu Deus, que momento. Que história. Caralho, será que nunca vai melhorar? A gente não vai ter uma semana de paz, mano? Quando a gente acha que... Porra, a gente tava tranquilo. A gente tava acompanhando notícias mais leves, tipo Guerra Mundial. A gente tava se habituando a fatos mais corriqueiros, mais suaves, cara. De repente, todo mundo aqui passou pelo mesmo momento. Todo mundo tava em casa de boa, chegou uma mensagem esquisita no telefone. Todo mundo. Não é um ou outro. Essa chegou pra todo mundo. Pra todo mundo. De repente, no grupo da família. Personal trainer. Pegue esposa traindo com mendigo. Primeira reação do Brasil. Quê? Eu li dez vezes. Juro, o grupo da minha família. Minha avó manda. Sempre a minha avó que manda essas notícias. Gente, vocês viram que a mulher fodeu com mendigo? Aí, próximos minutos, foi todas as tias botando uma figurinha de uma criancinha em dúvida. E eu fiquei, não, peraí, deixa eu entender essa notícia, mano. Personal trainer pega a mulher traindo ele com mendigo. Eu li. Eu li outra vez. Eu li outra vez. Cada vez que eu lia, eu entendia menos, cara. Mas aí eu percebi, não, é isso mesmo. É isso mesmo. A mulher do cara, a mulher do personal trainer traiu ele com mendigo. Eu não acho que é uma coisa boa se pensar, mas eu pensei, a minha autoestima melhorou. Caralho, eu vi ali uma luz. Eu, peraí, porra, peraí. Todo mundo fala que eu pareço mendigo. Murilo, você tem aspecto de mendigo. Murilo, você é igualzinho mendigo. Eu falei, então vai malhar, vai. Vai lá, malhador. Vai lá no supino. E eu aqui, só sujinho. Vai lá, malhador. Segurem as casadas. Caralho, mano. O mendigo lançou a braba, velho. Caralho. Mas, então, aí eu fui tentar entender a história. Fui tentar compreender que porra que aconteceu em Brasília, meu Deus do céu. O que que aconteceu? E aí foi o seguinte, muita gente tá falando sobre o personal. É um dos personagens mais comentados. O personal. O personal corno. É o corno. Sempre é um personagem que chama atenção. Olha o corno, olha o corno. Entende? E nesse caso é diferente. Fala corno de mendigo. É um nível de bullying outro ou outro. Fala... Ei, corno de mendigo. Olha o mendigo, olha o mendigo aí. Olha o mendigo, olha o mendigo aí. Vai andar na calçada, tem certeza? Não vai andar na calçada não, caralho. Vai pela rua, vai pela rua. Caralho, o mendigo. Outro personagem, muito comentado. Claro, claro. Porra, ele deu esse tom de maluquice à história, né? E sobre o mendigo eu só consigo pensar uma coisa. Que dia, hein? Que dia. Mas o personagem principal dessa história, realmente estrela, é essa mulher, cara. É essa mulher. A mulher. Ela fez o impossível. Ela juntou esses dois universos tão diferentes da academia e da rua. Dentro de um celta. Não, brincando. Tô brincando. Não sei qual era o carro dela. Puta que pariu, o que que essa mulher fez, mano? Eu fui tentar compreender a história. Fui tentar entender, passar passo da história. E tem um áudio. Caralho, aí você ouve o áudio. Quem é que ouve o áudio? Dá um grito. Só o Carniceiro. Eu ouvi o áudio, caralho. Fica mais difícil ainda de entender. A cada frase que ela manda, você toma um susto, cara. Pelo amor de Deus. Tarantino, ouve esse áudio, faz um filme. Caralho, tá na mão. Esquece o roteirista. Pega o áudio e te filma, velho. Só filma. Caralho, é absurdo. Absurdo o áudio. O áudio é absurdo. Qual foi o problema? Bom, o que que acontece? É um casal de marombeiro. É um casal marombeiro, entendeu? E essa mulher, ela... Ela... É da igreja. Então, acho que ela é muita igreja e muita academia. Eu não sei que mistura é essa. De oração e creatina que deu errado. Meu irmão, foi bíblia com whey protein. Testosterona e salmo. Mano, deu um bug. Deu um bug real, entendeu? Porque o que que aconteceu? Ela saiu pra fazer caridade. Essa é a história. Ela saiu pra fazer caridade. Ela saiu pra fazer caridade. E ela fez. Ela fez. Caralho, ninguém nunca foi tão longe na caridade. O Didi, ele é dono da Unicef, tem 50 anos. Ele falou, eu não faço isso não, PC. Caralho, ela foi longe. Ela foi sair pra fazer caridade, certo? E ela... A verdade é que ela teve esse surto psicótico, onde ela teve alucinações. Ali no momento, é isso que... É isso que aconteceu, entendeu? Foi isso que aconteceu. É o que ela diz. Foi isso que aconteceu. Entende? Ela tava lá. Ela tava andando na rua, ajudando os desabrigados. E ela viu esse mendigo. E ela foi lá no mendigo. Ela limpou ele. Eu acho que ele tinha alguma coisa assim. Ela limpou ele. E ele agradeceu ela. E ela sentiu algo bom. Ela sentiu uma energia forte com aquele cara. Ela tava pirando. E ela tava fazendo uma bondade de verdade. Então ela sentiu uma coisa boa. Quando ela limpou ele, ele agradeceu. E ela se sentiu bem. E aí ele falou, você tem dinheiro? E ela falou, dinheiro não. Ela não tinha. Aí eu não sei porque ela pensou, serve chota? Ela não falou isso. Isso é um subtexto. Ela não disse isso. Ela não disse isso. Eu acho que ela imaginou, porque ela calculou. Entendeu? Então ela falou, não tem dinheiro não. Aí o cara falou, me dá um abraço. O cara pediu um abraço. E aí nesse momento, o que ela disse, foi que ela viu a cara do marido dela no mendigo. Ela falou, tem gente que não acredita. É mentira. Ela tá inventando isso, porque ela queria dar uns pega no mendigo. Caramba, quem que precisa de uma desculpa? Ela abraçou o mendigo. E ela viu o rosto do cara. E ela sentiu algo bom. Entendeu? Depois ela desabraçou o mendigo. Ela tava se sentindo bem. E aí ela falou que o mendigo, depois disso, xingou e pegou no saco. E eu falei, graças a Deus, uma atitude de mendigo. E aí depois, o mendigo pediu um beijo. E ela deu um beijo. Ela falou que nesse momento ela tava vendo o rosto de Deus. Ela falou que ela tava vendo o rosto de Deus no mendigo. Entendeu? E aí ela deu um beijo no mendigo. E eu pensei, cara, que reação esquisita. A Deus, né? Se você ver Deus, você vai pegar Deus? Caralho, peraí, velho. Peraí, mano. Que tipo de crente do cu quente? Tipo, caralho, você vê Deus? E se eu vejo Deus, o que que eu faço? Eu choro, eu ajoelho, entendeu? Oh, Deus, Deus, é você mesmo, meu irmão. Eu peço perdão, desculpa por tudo, Deus. Desculpa, eu não sabia. Me diga, eu faço perguntas. Qual é a verdade? Quem é você? Quem sou eu? Por que que importa? Por que estamos aqui? Diga-me tudo, Deus. É isso que você faz quando vê Deus. Ela olhou Deus e pensou, vamos foder no carro. Ousada. Ela fala no áudio que quando ela tava beijando o mendigo, durante o beijo, a sogra dela mandou parar. E eu pensei, tem uma sogra aí? Caralho, ela fez essa porra na frente da sogra. Que merda é essa? Eu não sabia, eu sabia que ela tinha fudido com o mendigo. Foi na frente da sogra. Caralho, essa cena ficou muito melhor agora, bicho. Caralho, ela lançou o beijão na frente da sogra. Essa não está nem aí, velho. Caralho, eu tava me botando no lugar do mendigo, eu tava me botando no lugar da mulher, no marido, agora eu me botei... E essa sogra, mano? O que que passou na cabeça dessa velha? Eita porra! Será que a sogra ficou? Será que ela vai pro inferno ou vai pro céu? De fato, ela ajudou, né? Mas... Língua? Língua mesmo? Eu não sei se eu fosse a sogra, o que eu faria? Se eu gritava, se eu chorava, se eu apartava? Eu acho que eu faria um stories. É, isso aí, isso é danado! Olha aí, olha o desespero, olha aí! Fazer um meme assim, eu cinco da balada, eu quando saio da balada sem pegar ninguém. Mas ela não fez um meme, ela não fez nenhum vídeo, vacilou. E aí ela começou a gritar com a mulher, para, para, se seu marido ver isso, ele vai matar ele, vai matar ele. E aí, nessa hora, a mulher falou, vai, vai embora, vai, vai embora. Sai daqui! Vai pra nossa casa, você tá na casa dele. Ele tá mandando você sair da calçada, que é a propriedade dele. Será que dá pra respeitar o espaço dos outros? vai e leva a minha filha. Eu falei, tem uma filha na cena! Caralho, a filha viu a porra toda, meu Deus do céu, meu Deus do céu, a filha viu, imagina o trauma na cabeça dessa criança, meu Deus do céu, vê a mãe beijando o mendigo na calçada do nada. Qual o padrão de beleza que essa menina vai ter na escola? Caralho, ela... Ai, mamãe, os gatinhos da escola querem ficar comigo, mas eu gosto mesmo da calçada. Caralho, ela foi embora, a sogra levou a filha e o mendigo marcou com ela. Eles falaram, vamos se encontrar mais tarde? Mano, imagina o que o mendigo não pensou. A hora que ela aceitou dar um beijo, que ela deu um beijo, esse mendigo... Caralho, 2022 é meu ano! Estourei, caralho, é vapo, bora, bora, novinha, bora. Tem zap novinha, tem zap, tem zap? Eu não tenho não, mas eu arrumo um aqui. Aí eles falaram, vamos marcar, vamos marcar mais tarde, vamos marcar mais tarde, ela, bora, bora marcar, bora marcar. E eles marcaram pra transar na rodoviária. Primeiro eu pensei, caralho, que lugar estranho que ela marcou, né, na rodoviária. Depois eu pensei, claro que foi o mendigo que marcou. É óbvio que eu nunca saí com uma mendiga, eu não tenho esse know-how, entendeu? Qual que é o rolê do mendigo? Deve ser isso aí. Quer cagar? Praça. Quer dormir? Bradesco. Quer fuder? Rodoviária. Meu irmão, tem um banquinho de cimento top lá. Tem até uma pia que nós podemos lavar o ovo. O mendigo foi, o mendigo foi pra rodoviária. Mano, esse mendigo, eu queria muito estar na mente desse mendigo. Ele pensando, caralho, será que isso aconteceu mesmo? Será que eu tô alucinando? O que que tá acontecendo? Ele foi pra rodoviária sem muita esperança. Né, tipo, será que ela vem mesmo? Não vem, né, é possível. Ela, ela não vem não, não vem. Aí chega a mulher. Caralho. Só para do lado dele e chama. Vem. Vem, 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 vem. E aí o mendigo falou pra polícia que ele foi convencido por ela a entrar no carro. E eu imagino o quanto foi difícil esse convencimento. Essa argumentou, viu? Argumentou. Chegou, freou, abriu o carro. Um mendigo. Estou convencido. Ela me levou a fazer isso. Ela sentou lá, ele foi, entrou no carro, ela entrou também, ela já tava dentro, né? Aí, acho que ele ficou fazendo massagem no pé dela e ficaram conversando. Entendeu? Foi isso que ela fala. E aquele papo danado de mendigo, né? Não entendi. E aí, quer cachaça? Quer cachaça? Tem 50 centavos aí? Tem? Tem. Danado, né? Só maquinando ali. Tá ligado? Cuidado, cuidado, lá vem os caras, lá vem os caras. A gente tem sopa sexta-feira. Danado, só aplicando na mente da gatinha, né? E aí, e ela lá, perdida numa alucinação dela ali, né? Segundo o que ela diz. E aí, mano, pé, joelho, coxa, vapo. A hora que o marido dela chegou no ambiente, estava na hora do vapo. Então, ele chegou. E aí, se bote no lugar desse cara. Olha essa cena. Olha essa cena. Você vê dentro do seu carro essa mulher e o mendigo. Que porra que tá acontecendo aqui? Caralho, eu devo ter vacilado muito feio. O que que eu fiz, velho? Será que é o mendigo? Será que ela tá transando com um mendigo? Aí ele abre a porta do carro, sente o cheiro, é mendigo. Quem viu, viu. Ele tirou o cara e aí fica a parte triste da história. Ele começa a bater no cara. Aí é triste. Até ali era alegre. Mas, caralho, quando é porrada, eu não consigo ver. Eu nem assisti muito esse vídeo. Eu não consigo. O cara bateu muito nesse mendigo. Ele estourou. Isso me bateu muito na cara do mendigo. Papa, dava três porradas no mendigo, o mendigo voltava. Tranquilo. Pum, pum, pum. Mais porrada, porrada, porrada. E aí, mais uma vez, eu penso no mendigo. Veja bem o dia do mendigo. Preste atenção e veja o dia do mendigo. Ele tava lá de boa. Na vida dele. Mijando num muro. Coçando a bunda. Fazendo o dia a dia dele. A rotina dele. Aí vem uma mulher dar um beijo na boca dele. Entendeu? Chama ele pra rodoviária. Do nada, ele se vê transando com a mulher. Ele, caralho, é o melhor dia da minha vida. Estourei demais, caralho. É isso aí. Viva a Pitú. A vida é boa. A vida é boa. Eu sabia. Eu sabia que ia chegar o meu dia. É um dia aí. É isso aí, caralho. Mendigo power. E aí, do nada, o cara tá no meio do sexo. Vem um cara gigantesco. Tira ele do carro e começa a bater. Espancar a cara dele. Entende? Caralho, que maluquice é essa? Que roleta russa que eu me tirei. E eu acho que o mendigo deve ter pensado, quando ele começou a apanhar, tipo, é, faz sentido. Realmente, ia ser de graça. Ah, estranho. Tava estranho pra caralho, né? Uma hora ia dar merda. Não é possível que é só melhorar. Só melhorar. Não, agora ela vai chamar mais amiga. Não é possível. Alguém vai me bater em algum momento. Ai, que merda. Esse mendigo apanhou muito. Ele foi pro hospital todo estourado. Tem as fotos dele. Caralho, todo fodido. E eu, sinceramente, perguntando pra ele, eu não sei se ele diria se foi um dia bom ou ruim. Não sei. Foi um dia marcante. O marido. Ai, meu Deus. O marido. O marido tá lá na polícia perdido pro caralho. Coitado. Vai responder por agressão, né? Claro, ele agrediu. E ele tá falando pra polícia que, na verdade, ele agrediu ele porque ela estava sendo violentada. o mendigo tinha pegado ela à força. E por isso que ele fez isso. Ele falou pra polícia. O mendigo estava violentando, pegando ela à força. E aí, quando pergunta pra ela, ela fala, não, curti ele, curti ele. Curti ele. É o meu número. Eu acho que eu gostei. Foi do cheirinho. Ele fica aquele perfuminho, um jequiti, vala. E o cara continua, não, não. Ele ouviu o áudio e falou, mentira, mentira. Era violência mesmo, era violência. Estupro. Ai. Ai. Olha que situação que esse cara tá vivendo. Olha que situação estranha, pra caralho. Que o cara, pra não ser conhecido como o corno de mendigo, ele tá torcendo por um estupro. Tá na casa dele. Tomara que tenha sido a força. Tudo que eu peço é que ela tenha sido estrupada. Caralho, isso é a coisa pior do mundo pra se pensar, cara. Aceita, mano. Você perdeu pro mendigo. É isso aí. Você tomou o chifre do mendigo. Acabou, mano. Acabou. É isso aí. Aceita a sua nova realidade. Chifre do mendigo. Tenta entender a sua mulher, ver o que ela gosta. Tenta entender os sinais. Tenta conquistar ela de outro jeito. Deixa o pau sem lavado a semana e volta. E aí, gatinha? Caga na calça. Tá afim de sacanagem hoje, deles? Olha, olha como eu tô. Olha. Essa história, essa história, a princípio, a princípio, quando todo mundo viu no zap, ela era hilária. Depois de ver, um pouquinho, eu já comecei a achar ela muito triste. Muito triste, muito horrorosa. E o que acontece no Brasil? A gente tá no Brasil, né? E isso aconteceu no Brasil. Virou meme em dois dias. Entende? Virou meme em dois dias. Entendeu? Acho que aconteceu na terça-feira. Na quarta-feira, já tinha mil figurinhas do mendigo no grupo. Todos meus tios. Meu irmão, as figurinhas absurdas que me mandaram. O mendigo, todo fodido, todo estourado, todo quebrado. aí botaram aquele filtro de sorrisinho no mendigo. Assim. E a frase? Valeu cada bicuda. Qual é? Qual é? Ah, uma figurinha da esposa também. Ela com champanhe de biquíni assim. Algum mendigo no grupo? Que isso? Que que é isso? Eu tava em Belém, eu tava em Belém essa semana, quando aconteceu. Mano, Belém é veloz. Belém é rápida. Entendeu? Os caras botam, os caras fizeram uma festa. Domingo, ah, hoje, hoje, tá tendo uma festa lá em Belém. Baile do mendigo. Eu juro pra vocês, eu mostro o flyer da festa pra vocês, o convite, mano. É o mendigo famoso de Belém, o mendigo do pânico, do outro lado assim, e os quatro DJ. Baile do mendigo. Quem vier fantasiado de mendigo, de graça até meia-noite. Os caras fizeram uma música pra festa. Tem um brega, tem um tecno-brega, mano, é maravilhoso. Ai, Brasil, obrigado. Não entende? Que cultura rica que nós temos, mano. Pegaram essa história, sabe aquela música? Wiggle, 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 pam, pam, nananá. Wiggle, 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 pam, pam, aí fizeram. Perdeu pro mendigo, pam, pam, perdeu pro mendigo, pam, 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 perdeu pro mendigo. Caralho, a música é tipo, é mendigo, são foda. Deu mole, é suco. Deu sopa, é vapo. Vapo, vapo. Caralho, mano, eu só quero ver a coreografia. Eu só quero ver, cara, perdeu pro mendigo, perdeu pro mendigo, mano. Perdeu pro mendigo. 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 humor de mau gosto. Humor de mau gosto. Ainda tem, que bom. Hoje eu vou encher minha cara, dormir numa calçada, e esperar a minha sorte. Tô brincando. Tô brincando, porra. Tô brincando. Ai, caralho, o cara que fica pelado só com o lençol, né? Aí alguém vem, quer sopa? Ele, humm. Só com o papelão, brincadeira. Será que a camisinha do mendigo é plástico bolha? Proteção, caralho. Ele precisa se proteger. Vocês acham que só vocês é? Já é foda pra vocês criar filhos? Imagina pro mendigo. Não.